Como fazer o novo monstro caberionete e também como fazer o novo monstro estromboninho épico Galera, no vídeo de hoje eu vou estar passando pra vocês a combinação desses dois novos monstros E lógico né galera, eu vou tentar também né meu parceiro, eu tenho que tentar também com vocês no vídeo aqui Eu sei que já tem gente que sabe a combinação, mas pra quem ainda não sabe, eu vou tentar com vocês aqui, beleza? Já deixa aquele likezão cara, ó galera ó, ontem a gente fez um vídeo e bateu mais de 20 likes Cara, eu fiquei muito feliz mano, obrigado galera, será que a gente consegue bater 25 likes nesse vídeo? Cara ó, aumentei mano, não sei não hein, aí é com vocês hein, 25 likes é muita coisa hein galera Deixa o like, vamos ver quem que vai ajudar e se você deixar o like já comenta em Belpino, deixa o like Pra mim saber quem deixou o like tá bom? Então bora, bora assim, mais enrolação galera Ah, já comentem também depois né galera, se vocês conseguiu fazer algum novo monstro Ontem a gente tentou fazer o que? Não, ontem eu consegui fazer o exército né, lá na ilha do Ateliê Etero E hoje a gente vai tá tentando fazer o Cabirionete, calma aí deixa eu só confirmar o nome dele aqui galera Calma aí, cara é um nome bem difícil né galera, deixa eu só mostrar pra vocês aqui ó Cadê ele, cadê ele meu parceiro, cadê o novo monstro meu parceiro Caraca, cadê meu parceiro, aquele aqui galera ó, Cabirionete, sabe quem que ele me lembra? O Traque, não sei porquê galera, ele me lembra o Traque Mas enfim, novo monstro, galera eu confesso que eu não sei o som dele Tanto que ontem eu tinha feito o vídeo e ele não tava pra mim Mas sabe porquê que ele não tava pra mim galera? Olha pra você ver a cabeça do Belpino Porque eu não atualizei o jogo, por isso que não tava aparecendo monstros novos pra mim Ainda eu perguntei, galera chegou um monstro novo? Porque eu não tinha atualizado o jogo, aí eu falei, cara tu entra no jogo e não tem nada de monstro novo Aí sabe o que eu fiz? Fui lá na Play Store e atualizei o jogo e tá aí, tá bom? Então, bora bora galera, Cabirionete é o novo monstro Confesso que eu não sei o som dele, eu acho ele bonito galera Parece que ele tá de ponta cabeça, não sei, mas enfim, bora bora Bom galera, a combinação dele é nada mais nada menos do que Deixa eu só pegar aqui, calma aí, calma aí Deixa eu coletar aqui rapidão Deixa eu mandar um salve aqui pra quem Pra quem é Pra quem Acendeu minha tocha, lembrando galera, se você quiser me adicionar como amigo Meu código tá aqui em cima, ó 105 445 4145 NF Esse é meu código, beleza? Então bora bora, ó, King A salve pro King New Players da Vida salve, New Players da Vida salve New Players da Vida salve Um salve pro Kid Rock Psyche salve pro Arthur Felipe Salve pro New Players da Vida salve pro Zeland e Soren Como é que é o nome? Soren Zeland e Soren Salve pro Lankbox Lankbox Salve pro PG de Job Épico Salve Tamo junto, deixa eu só vender isso aqui Galera, a combinação aqui é nada mais nada menos do que o Viscolho Tá galera? Mais qualquer monstro de 3 elementos da ilha Ou seja, dessa ilha que você tá aqui No caso aqui, galera, ó Deixa eu só mostrar pra vocês aqui Deixa eu só mostrar pra vocês, ó Pra vocês entenderem mais ou menos assim, ó Ó Você vai pegar o que? Basicamente aqui, ó Você vai pegar o Viscolho, tá bom? O Viscolho é basicamente esse monstro de 4 elementos, tá galera? É o Viscolho, tá bom? E qualquer elemento, é Qualquer elemento de que tem o símbolo do Teremente aqui No caso aqui, no Teremente não, ó Deixa eu só mostrar pra vocês, ó Tá vendo esse símbolo aqui, ó Do Teremente, ó Tá vendo esse símbolo aqui, ó Então você vai pegar qualquer monstro que tenha esse símbolo Mas o monstro tem que ter 3 elementos com esse símbolo Ou seja, galera Vou mostrar pra vocês aqui, ó Monstro de 3 elementos, ó O Viscolho não dá certo Então Viscolho e Viscolho não dá certo Pode ser Viscolho e Trocapicorno? Sim, pode Porque ele tem o símbolo do elemento aqui da ilha, tá bom? Então pode ser um Viscolho e um Trocapricorno, tá bom, galera? Pode ser um Viscolho e uma Arruba E pode ser um Viscolho e o Periscorpião Menos que não pode ser é o Rutito, beleza, galera? Então essa dica é muito importante Você vai ter que ter um desses 3 aqui, tá bom? Mais o Viscolho Tá? No caso aqui eu não tenho o Viscolho ainda, galera Mas eu vou tá tentando ruxar no off Deixa eu ver o que eu tenho de 3 elementos aqui Cara, eu não tenho nada de 3 elementos Esse elemento tá parada Mas eu vou tá ruxando esse monstro aqui, tá, galera? Eu vou forte Eu vou até não tentar aqui por enquanto, tá, galera? Mas a combinação aí é o Viscolho Mas qualquer monstro de 3 elementos Que tem aquele símbolo ali do tremente Tá bom, galera? Então bora, bora agora Pegar a combinação do Stromboninho Épico Bom O Stromboninho Épico Depois eu vou tentar fazer no off Isso aqui, mano Você é louco, meu parceiro É... O Stromboninho Épico, galera É aqui na ilha de frio, beleza? Bora, bora Eu tenho bastante diamante pra coletar ali E o que eu vou tá tentando fazer depois no off, galera? Vou tá tentando fazer esse Viscolho Tá bom? Bora, bora Só vamos E depois tentar fazer outro monstro Cara, eu quero muito esse monstro novo Bora, bora Ó Bom, galera Aqui Aqui eu tenho o Pio Flau Pio Flau É... Pio Flau não É Pintinho Pio Raro, se eu não me engano Aí, ó Pintinho Pio Raro, mano Tá, beleza Deixa eu abaixar um pouquinho Cara, falando nisso Eu precisava é... Eu precisava fazer o quê? Precisava mandar um monstro mítico Lá pra ilha mítica Tá Bom, vou colocar no castelo aqui por enquanto Não, não, não Calma aí Deixa eu colocar no castelo aqui Check-in Tá, beleza Aqui, galera Tampes Eu vou energizar esse Tampes Eu não vou querer por um momento Cara, o que eu tava tentando fazer aqui Que eu não lembro, galera? Deixa eu só ver O que eu tava tentando fazer aqui Deixa eu ver em monstros aqui Tampes mais Tambortron Que se eu não me engano Que eu tava tentando fazer O que que era? Ah, o Papai Uli Nossa, o Sorbonin é épico, galera Que bonito, cara Novo monstro aí, ó Bom, eu tava tentando fazer o Papai Uli, galera Mas o Papai Uli, ele tem 25 dias Então, o conselho que eu dou pra vocês É ruxar o Sorbonin é épico, tá, galera? Porque o Papai Uli ainda vai ter tempo Aí, se você quiser fazer o Papai Uli Porque você quer muito Aí, fica da sua escolha, tá, galera? Mas eu vou ruxar aqui o Sorbonin é épico Porque o Papai Uli ainda tem muito tempo E o Sorbonin é só 6 dias Beleza? Bom, galera A combinação do Sorbonin é o DJ Tá, galera? É esse monstro aqui, ó É o DJ Beleza? Mais o Sabugo Peludo No caso, é esse daqui, ó Eu vou aumentar o nível dele, galera Porque eu quero ruxar muito Esse Sorbonin é épico, tá? Deixa eu só ver que nível que tá Vou colocar no 11 11, beleza? E o DJ tá que nível? 11 Vou colocar no 12 Beleza? Bom, galera Então, pra você fazer o novo monstro Esse Sorbonin é épico Na Ilha de Frio Você vai pegar o Ilha de Gelo Não sei que jeito você fala Mas, enfim Você vai pegar o DJ Tá bom? Mais o Sabugo Peludo Beleza, galera? Ó DJ mais Sabugo Peludo Lembrando, Belpino Qual que é a hora? Bom, a hora exata eu não sei, galera Mas eu sei Que o DJ é um dia E o Sabugo Peludo É menos de um dia Então eu sei que qualquer coisa Que vinha acima de um dia Pode ser que a gente conseguiu Beleza? Então, bora, bora Primeira tentativa aí, galera Pra fazer o Sorbonin é épico Novo monstro, hein? Dão mais sing monsters, hein? 3, 2, 1 Já deixou o like? Então, bora, bora Ó Todo mundo deixa o like no 3, 2, 1 Deixa o like Que eu vou tentar fazer aqui com vocês Beleza? Bora, bora Se a gente conseguir de primeira Vai ser muito bom, hein? Bora, bora então, galera Sem enrolação 3, 2, 1 Vem, vem Estrombin é épico para o Belpino Vem, vem, vem Acima de um dia Acima de um dia Hum, não vem, não vem Vamos acelerar, galera Vamos acelerar Beleza, pelo conteúdo Bora, bora Vamos energizar Aqui tem como energizar, né? Então, ajuda bastante Falando isso eu tenho que fazer Uma forma de libelos Me falaram pra mim Tá, vamos tentar mais uma vez, galera Vamos tentar mais uma vez Tá, galera Acima de um dia Acima de um dia 3, 2, 1 Bora, bora Vem, Estrombin é um épico Novo monstro No My Sing Monsters Vem acima de um dia Pode vir, pode vir, pode vir Pode vir, pode vir Não veio, não veio, galera Bom, essas são as combinações Tá, galera? Pra vocês fazerem o novo monstro aí O Caberionete Tá bom? Vi escolho mais qualquer monstro De três elementos Que tenha o símbolo Da ilha Tá bom, galera? De três elementos E o Estrombin é um épico É o DJ mais sabo e peludo Se você gostou Deixa o like Deixa nos comentários O que vocês conseguiram Beleza? É nóis Tamo junto Boa sorte pra todos Que deixar um like Meta de 25 likes Será que a gente consegue? É nóis Tamo junto Até a próxima Valeu